Como que eu vou realmente construir essa minha independência pra eu começar a trabalhar? Então, existem três pontos que eu acho que é importante da gente pensar. O primeiro é o estilo, que tipo de som que eu tô fazendo, sabe? Que tipo é um samba, é um baião, é um jazz, é um pop, é um rock, é um hip hop, é um sertanejo, é um, sabe, um piseiro, é um maracatu, é um coco. Que estilo de som que eu tô fazendo, né? A gente pode generalizar como que ritmo. Com quem que eu estou tocando, né? Quais são os instrumentos que eu tô acompanhando? Então, eu tô ali como percussionista, mas eu tô, tem ali também um pianista, tem um guitarrista, tem um baterista, ou não tem nada disso. Tem um cello, tem um violino, ou não tem nada disso, ou tem um cantor, ou tem tudo isso, ou é uma big band que tem cinco saxofones, quatro trombones, quatro trompetes, piano, guitarra. Quem que eu estou tocando? Isso é uma coisa que é muito importante, porque vai influenciar de como que eu vou construir essa minha instrumentação pra usar. Pensa, sei lá, eu vou tocar numa banda que tem eu e mais quatro percussionistas. Muitas vezes vai acabar, a independência vai acabar sendo uma coisa muito secundária, sabe, terciária, secundária, terciária, ternária, enfim. Vai ser uma coisa que não vai ser tão relevante, porque, pô, você tem quatro instrumentistas ali contigo, por que que você vai tocar o surdo e o tamborim se você poderia só tocar o surdo e alguém só o tamborim, entendeu? Então, com quem você está tocando, vai influenciar nessa sua construção. E outra coisa que é importante, mas que às vezes é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é quais instrumentos que eu tenho à minha disposição, né? Qual que é a... versus a realidade, ou seja, eu tenho aqui no meu quarto, né, no meu estúdio, pô, eu tenho um monte de instrumento aqui que eu posso usar aqui em cima, que eu posso montar um setado, beleza. Mas qual que é a realidade? Pô, eu vou levar todos esses instrumentos que, pô, são super minuciosos assim, sabe, tem um timbre bem, pô, pra tocar no bar, não desmerecer no bar, mas qual que é a infraestrutura do lugar que você vai estar, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem, pô, aqui várias ideias, a gente coloca os instrumentos, monta o set, mas será que isso é viável logisticamente pra gente levar pra tocar? Ah, por exemplo, ah, eu não tenho carro, então eu vou levar de Uber, eu vou de ônibus, eu vou pegar mala, case, questão de carregar peso, um monte de coisa, então, até que ponto tudo isso é viável ou não? Então, quais instrumentos que eu tenho à minha disposição? Às vezes a gente acaba reduzindo o nosso set pra ir tocar, pra ir viajar, principalmente quando a gente vai viajar, precisa despachar instrumento. Recentemente eu fui tocar no Mato Grosso e eu só levei o meu cajon, a estante de prato, prato, essas coisas, tudo lá no lugar que eu fui tocar, porque fica inviável, questão de bagagem de mão, excesso de peso. Até o cajon, no final das contas, eu poderia ter pedido no backline quando eu fui tocar, mas eu quis levar o meu, etc. Enfim, então esses três pontos eu acho que são primordiais pra gente iniciar.